Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo, e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje nos mostra Jesus em uma atitude firme e até surpreendente. Ao chegar ao templo de Jerusalém, ele se depara com algo que o incomoda profundamente. Aquele lugar, que deveria ser dedicado à oração e ao encontro com Deus, estava cheio de comerciantes e cambistas. Em vez de ser um espaço sagrado, de silêncio e de respeito, o templo havia se tornado um mercado ruidoso, onde o dinheiro falava mais alto que a fé. Vendo isso, Jesus age com firmeza, ele faz um chicote de cordas expulsos vendedores e cambistas, derrubando mesas e espalhando moedas. Ele deixa claro, não façam da casa do meu pai um lugar de comércio. Essa cena nos lembra de algo muito importante, o zelo, o cuidado que devemos ter pelo que é sagrado. Muitas vezes, em nossa vida, as distrações e interesses materiais tentam ocupar o espaço que pertence a Deus, e isso pode acontecer dentro de nós. O nosso coração, o nosso interior, é um templo onde Deus quer habitar. Ele quer que esse espaço seja limpo, tranquilo e preparado para receber seu amor e sua presença. Mas, como aqueles vendedores no templo, às vezes deixamos que coisas menos importantes ocupem esse lugar, preocupações excessivas com dinheiro, poder, sucesso, aparências. Acabamos enchendo o templo do nosso coração com coisas que nos afastam da paz e da simplicidade que Deus nos propõe. Quando Jesus diz para destruir o templo e que ele o reconstruirá em três dias, ele estava falando de algo muito maior. Esse templo, que os judeus levaram anos para construir, representava o lugar da presença de Deus, mas Jesus estava revelando que a verdadeira presença de Deus não estaria mais em um prédio físico, mas nele, e depois, através do Espírito Santo, em cada um de nós. Jesus é o novo templo, e ao nos unirmos a ele, nós também nos tornamos templos vivos onde Deus quer habitar. E para que essa presença seja plena, precisamos vigiar o que colocamos no nosso coração e em nossa vida. Essa passagem nos provoca a perguntar, o que temos dentro de nosso templo interior? O que estamos abrigando em nossos pensamentos, em nossas intenções, nas nossas prioridades? Será que estamos cheios de inquietações e ambições, ou estamos abrindo espaço para a presença de Deus, para o amor, a generosidade e o perdão? Jesus nos mostra que ter um zelo verdadeiro pelo que é sagrado exige coragem e decisão. Às vezes, precisamos expulsar certas coisas de nossa vida, assim como ele fez no templo. Pode ser um apego, um ressentimento, uma ambição desmedida, algo que, no fundo, sabemos que não nos faz bem, mas que deixamos lá dentro, ocupando espaço e nos distanciando da paz e da presença de Deus. E assim como Jesus, precisamos ser firmes para não deixar que essas coisas voltem a tomar o lugar central. Que essa passagem nos inspire a olhar para dentro de nós mesmos e a lembrar que nosso coração é um lugar sagrado. Que possamos limpar esse espaço e permitir que Deus ocupe o centro da nossa vida. Quando fazemos isso, nossa vida começa a se alinhar com o que realmente importa, e o amor de Deus se torna a nossa força, a nossa paz e a nossa alegria. Jesus nos chama a viver de maneira que nosso coração seja sempre um templo limpo, aberto e dedicado ao amor, onde ele possa habitar. Que possamos responder a esse chamado com fé e coragem, deixando de lado o que nos afasta dele e acolhendo com alegria o que nos aproxima do seu amor. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, neste momento abrimos nosso coração diante de ti, sabendo que ele é o templo onde tu queres habitar. Pedimos que, com teu amor e tua presença, venhas limpar o nosso interior, tirar toda distração, todo o peso, tudo aquilo que não te agrada e nos afasta de ti. Tu entraste no templo em Jerusalém com zelo, com a firmeza de quem sabe o que é sagrado. Vemos em teus olhos o amor e o cuidado por aquilo que pertence ao Pai. Que esse zelo, Senhor, se estenda até o nosso coração, para que nada que seja vão, ou passageiro, ocupe o lugar que é teu. Ensina-nos, Senhor, a identificar as bancas que montamos no templo da nossa alma, as preocupações desnecessárias, os apegos que nos puxam para longe, as ambições que só trazem vaidade e vazio. Que, com tua graça, possamos derrubar essas mesas, afastar essas distrações e dar o devido espaço para a tua paz, para teu amor, para o verdadeiro sentido da nossa vida. Senhor, nos mostra as coisas que, silenciosamente, tomam o teu lugar dentro de nós. Dá-nos a coragem de sermos firmes e decididos, de colocarmos teu amor como prioridade. Que não deixemos nada nem ninguém ocupar o centro do nosso coração além de ti, porque só tu és o nosso bem maior, o nosso tudo. Assim como nos disseste que o templo seria reconstruído em três dias, sabemos que a tua presença em nossa vida é a verdadeira morada de Deus. Que, ao te acolhermos, possamos ser também templos vivos, lugares onde teu Espírito habita e age, para espalhar teu amor e tua paz ao mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver com um coração limpo, simples e cheio de paz. Que cada pensamento, cada palavra e cada ação seja uma oferenda pura a ti, que possamos nos tornar reflexo do teu amor. Que nosso coração, Senhor, seja um lugar de descanso para ti, um lugar onde te sintas em casa, acolhido e amado. Cuida de nós, Jesus. Dá-nos tua força para seguir firmes, protegendo o templo do nosso coração de tudo que nos afasta de ti. Que possamos, hoje e sempre, ser templos consagrados ao teu amor, testemunhando, com nossa vida, a presença viva de Deus em nós. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.